Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Olha aí, rapaziada, beleza, menino, como é que vocês estão? De boa? Eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá, mano? E hoje, olha só que maravilha, chegou uma das skins, pra não falar a skin, né, uma das skins mais bonitas que o jogo já teve. Sim, eu sei que os últimos vídeos, as últimas skins que lançaram aí que eu peguei aqui e tudo mais, inclusive essa daqui do banana, eu falei que são skins tops, porque realmente são mesmo, mano. Essa daqui do banana, a do apocalipse lá e tudo mais, que é o bonequinho lá que também surfa e tal, a velocity, né, que é essa daqui do passe, também, mano, é muito braba e tal. Só que, velho, essa skin especial que tá aqui hoje nessa roleta, meu parceiro, essa skin especial aqui é surreal, tá, mano? Essa skin aqui, mano, não tem nada igual a isso aqui no jogo, porque o efeito dessa skin é totalmente diferenciado, ela tem uma fumaça que sai de trás dela, só que você não precisa nem usar a skin de pegada, se você quiser, porque a própria skin, por si só, já tem uma fumaça na roxa que fica saindo por trás, ela tem os anel da órbita de Saturno que fica girando em volta dela, e, mano, fora que ela inteira fica brilhante, brilhosa, ai, calma aí, brilhante, brilhosa da galáxia ali, ó, que, mano, velho, surreal, então, velho, deixa o like aí já agora, no começo do vídeo, pra você não esquecer, se inscreve no canal, se ao acaso você ainda não for inscrito, que eu não aguento mais pedir pra você se inscrever, pra deixar like demais e ativar o decadacá, tem que assinou a letra, mano. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês que vocês não vão acreditar, tá, velho? Tá aqui a roleta, certo? De, é, 110 giros, né, 110 gemas pra você dar um giro, pra pegar, tem 3% de chance de pegar nova skin do Orbit, todas as skins todas a gente já tem, né, então não é interessante pra gente, a única skin que a gente realmente quer aqui, que realmente presta pra gente, é essa nova skin do Orbit, tá, da órbita, certo? Mas aí você deve estar perguntando, nossa, mas por que que seu jogo tá em coreã e tudo mais, que coisa esquisita, Cortex? O que aconteceu com o seu jogo? Vou te mostrar, mano, por quê? Porque é o seguinte, rapaziada, ó, como vocês podem estar vendo aqui, ó, eu já estou com essa belezinha aqui, tá, mano? Já estou com ela, olha que coisa linda, olha que skin maravilhosa, mano, maravilhosa, mano, muito, muito, muito top, muito top, e eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês como que eu peguei ela, tá, peguei com um giro, um giro, um giro, e eu fiz um método muito bravo que, mano, nem eu acreditei, tava em live, eu não achei que eu fosse pegar, porque eu sempre faço vídeo pegando skin aqui com vocês, né, mano, eu gosto de abrir a skin no vídeo, só que, mano, dessa vez eu dei um giro na live e, mano, vê aí, confere aí, olha aí agora, aí que vocês vão ver. Tamo junto, ó, aí pronto, ó, subiu os likes que eu pedi, agora você vem aqui, ó, o que que você faz? Você coloca a skinzinha do boot, por que do boot? Pro jogo entender que você é um boot, pro jogo entender que você acabou de criar a conta, você tá com a skinzinha inicial, e aí, além disso, o que que você faz? Em vez de você criar de boot, boot, você põe a buta, você não põe nem o boot, você põe a buta, porque quando você põe a buta, antes de ontem, foi dia internacional das mulheres, o jogo vai te privilegiar, então você entra aqui e põe a skinzinha da buta, é buta, não é com P, é com B, buta, ó, olha lá, hein, é buta, buta, de boot, é o boot feminino, buta, tá, põe a skin da buta, tira, põe isso aqui, ó, que é a animação da buta, tá, emote, animação, emote do boot, emote que vem no jogo, padrão, e aqui, skin de pegada da buta, não é com P, é com B, buta, tá bom? Agora sim, você vem aqui, loja, 110, giro, e a skin especial vem direto, 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 não tem nem, ó lá, ó lá, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, ninguém acredita em mim, ninguém acredita em mim, vai, Catetinho, não acredita, mas é mentira, é mentira, isso aí é mentira, tá aí, ó, como que é mentira? Em live, pra vocês verem, eu falo, dá pra acreditar em mim agora? Invejosos vão dizer que foi sorte, né? Nunca acredita em mim, um giro, um giro, quem acredita sempre alcança. Ah, mano, isso aqui, o que é isso aqui, cara, o que é isso aqui, meu Deus do céu, mano? Bom, mano, depois dessa proeza que eu fiz em live, nada mais justo do que a gente ir lá zerar o nosso querido Block Dash, fazer umas burlazinhas insana com essa skin brabíssima, bora, mano. Bom, vambora aqui, então, rapaziada, tô aqui com o Léozinho, meu boot, mais boot de todos, dá um salve aí, fi. E aí, quantas gemas você gastou pra pegar a skinzinha, fei? 2.200. Ah, tá bom, tá bom, 2.200 pra pegar, essa skin é uma skin que 2.200 tá justo, tá justo, não tá caro não, tá tranquilo. É, não tá mais barata do planeta Terra, mas essa skin, por ser o que ela é, compensa e compensa demais. Infelizmente, é porque, Léozinho, você tem que aprender a fazer o meu método, né, mano? A hora que você botar a fé em mim e acreditar em mim, aí você faz o meu método, ó, espera lançar a próxima skin especial, aí você faz o meu método, demorou? Demorou, demorou. Eu vou ensinar, eu te ensino depois certinho, igual eu já te mostrei, igual você viu, é só... O segredo é, coloca a skin da buta. Colocou a skin da buta, acabou, amigão, não tem segredo, é só felicidade. E agora aqui, Léozinho, eu vou fazer umas burlazinhas aqui, ó, de ponta cabeça. Eu vou só passar aqui, só pra garantir, né? Ó, fazer um burlinho aqui de ponta cabeça, ó, menino, ó, ó, pega. Credo. Ai. Ó, aqui de novo, ó, porque o pai é ponta cabeça, o pai é louco. O pai é louco, é que é isso? É, diferenciado. Ó, puxa, puxa o trackerzinho diferenciado de ponta cabeça, não tem como. Agora aqui, ó, vou passar aqui assim, faz essa burlinha do labirinto, que é muito boa, né, mano? Aqui essa burlinha vocês não aprenderam ainda, rapaz, galera. Vocês têm que aprender, porque essa burlinha é essencial no Block Dash hoje em dia, tá, mano? Ela é muito útil, é muito boa pra você poder passar aí safezada sem problema algum, mano. Sem ter perigo de você ficar pra trás. Ó, roqueiro ele, que a guitarra aqui não existe, né? Que guitarra de... Jogo bugado, né, véi? Você é doido. Ó, bora aqui, ó. Aí os caras falam, ah, Catex, mas você é boot, só sabe fazer rafs, não sabe fazer tracker. Você vai fazer tracker? Não, menino, pera aí que eu já te mostro. Você vai fazer até burla aérea. Ah, não foi. Mas não tem problema, vou aqui de rafs aqui na esquerdinha. Acerta, hein, Leozinho. Acerta, hein, Leozinho. Ó, ele sabe fazer burla ainda, véi. Ó, não sei fazer tracker, rapaziada. Não sei fazer tracker, não. Ó, tracker fazendo 360 ainda pra vocês, véi. Beleza? Ó, trackerzinho 360 aqui ao vivo. E há cores aqui pra vocês, ó. De boa, de boa. Porque aqui comigo é assim, não é mó. Quem sabe faz ao vivo. Ué, Mekatex, ao vivo nas suas lives, eu vejo que você erra sempre. Não, não é bem por aí também, não. Não é assim que funciona, não, rapaz. Às vezes a gente erra, às vezes a gente comete erros. Ó, o Leozinho morre, né? Porque é o mais normal de isso acontecer. Mas eu não erro, burla. Vamos mais uma tentativa aqui. Bom, rapaziada, vamos aqui então tentar de novo, né? Porque o nosso amiguinho Leozinho não tá lá aquelas coisas, tá ligado? Né, Leozinho? Tá. Como? A gente precisa de um amiguinho pra ficar vivo, né? Pra gente poder zerar o bloco desces, né, mano? Aí a gente vai aqui, né, no tempo dele, né? Sem pressioná-lo muito. Porque se você pressiona muito, aí piora mais. Olha, Leozinho, sabe o que eu acabei de perceber, mano? Ó. No lobby essa skin tem olho, né? Verdade. No lobby ela tem olho. Aqui ela não tem não, véi. Será que é bug ou é intencional? Será? E, mano, uma outra parada que eu tinha percebido aqui também. Quer dizer, eu percebi agora, na verdade, eu até me enganei. Eu falei aqui no começo do vídeo, falei pra rapaziada que eu curti os efeitos dessa skin e tal, porque, tipo, ela tem esse efeito da galáxia e tudo mais. E eu falei desses anéis de Saturno que fica em volta, rodando, mas eles não tão rodando, né? Ou tão? Não, mas só quando você... Eu acho que não. Não, não, não tão, não. É. Não, nem quando... Ah, não. Quando pula ele se mexe, né? Mas não é que fica girando em volta, em órbita mesmo. Eu achei que ficava... Eu achei que ficava se... É... Girando mesmo em volta do... Como se a skin fosse um planeta, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Mas não é, não. Mas enfim, mas bom, rapaziada. Esse efeitozinho aqui de galáxia é muito top, né? Igual eu falei pra vocês. Esse efeitozinho também da sombra que fica saindo em volta dele, né? Que parece uma skin de pegada própria da skin mesmo. É muito top também, ó. Esse roxão. Muito da hora. E aí eu combinei... O quê? Eu vou deixar a skin padrão que só... É. Não precisa nem equipar nenhuma pegada, né? Que já fica igual o Leozinho. Não tá com nenhuma pegada equipada ali. E já fica saindo essa sombra zona roxa. Só que se você fizer igual eu, né? Se você tiver essa skin de pegada dessa estrelinha, fica muito da hora também. Porque como se trata de uma skin de galáxia, muito da hora. Porque fica saindo aquela fumaçona, né? De trás do furico do boneco ali. E também fica saindo as estrelinhas. E mais da hora ainda que as estrelinhas... Ó, sai tudo colorido, mano. Então fica bem da hora. Eu curto demais porque essa skinzinha de pegada é bem simplesinha. Ela não é muito chamativa. Então meio que parece que combinou. Ficou da hora com essa skin, mano. Junto com essa fumaceira que sai. Eu achei da hora, mano, ó. Mas, véi, é isso. E você... Fala você aí, Leozinho. Você curtiu a skin, Feio? Você acha que é a skin... Eu curti, velho. É a mais da hora do jogo? Você acha? Não, a mais da hora do jogo não, mas... Das especiais eu acho que é, mano. Ô, louco, mas a mais da hora que você acha do jogo não é especial? Qual que é? Ah, mano. Não sei, velho. Não, fala. Olha aí, não sei. Eu acho que essa daqui é a mais da hora, mano. Tem esse efeito? Que cara bipolar, rapaziada. Ele acabou de falar que não acha essa skin a mais da hora do jogo. E agora ele já falou... Cenas especiais eu tô falando. Não, 100 cenas especiais. Qual que é a skin que você acha a mais da hora do jogo inteiro? Ah, não. Sei lá, do bebezão, aquela cabeça gigante dele. Ah, não. Você tá de sacanagem. Tô falando sério, Leozinho. Ah, mano, sei lá. Vai ter várias horas lendárias, mano. E qual? Fala uma lendária que é mais da hora do que essa aqui, no caso. Uma capivara. A capivara é mais da hora. Ah, você tá de sacanagem. A capivara é lendária? É. Meu Deus, mano. Você tá de sacanagem, né, Leozinho? Você tá ligado que o povo aqui nesse vídeo vai te xingar, né? Chega à vontade. É, o povo vai te xingar. Porque depois que você fala uma barbaridade dessa daí, fi... E eu nem tiro a razão deles, tá? Nem tiro a razão deles. Porque tem que xingar mesmo, menino. Pelo amor de Deus. E, ó, rapaziada, como vocês podem estar vendo, eu tô o Prime do Prime, né, mano? Eu tô o Prime do Prime. Ó, só... Ziquei. Ziquei não, ziquei não, ziquei não. Ah, agora que eu percebi, Leozinho. Quando pula, ela... Ah, não, não. É a impressão, é a impressão. É porque eu fico pulando dentro de 60. Eu achei que quando pulava, os anel dava uma mexida diferenciada, mas não é não, não é não. É a impressão. É porque eu pulo... Olha isso, Leozinho. Eu tô o Prime, mano. É só as burlas inexistentes que só existem nas outras galáxias, mano. Ai, caramba, eu tô forte. Rapaziada, infelizmente não tem como a gente ser a oloca desse sozinho. Nossos amigos que a gente chama pra participar aqui do vídeo com a gente, não como lá. Bora, então, mano. No geral, o vídeo de hoje foi esse, só pra mostrar a skin mesmo. Tentamos zerar aqui, mas o menino não dá conta, mas, velho, no geral, é isso aí. Obrigado, Leozinho, por ter participado do vídeo. Tamo junto. E é isso, mano. Vou ficando por aqui, rapaziada. Tamo junto, valeu, falou e eu fui. Tamo junto, valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.